Olá, hoje vamos apresentar 100 ideias de tatuagem entre os seios. Cada vez mais mulheres estão optando por tatuagens entre os seios, um local que exala sensualidade, confiança e empoderamento. Esse estilo de tatuagem é uma forma de expressar a individualidade e destacar a beleza natural do corpo feminino. Seja um design delicado, como flores e mandalas, ou algo mais ousado, como formas geométricas, essas tatuagens carregam significados profundos e pessoais. Para muitas, é uma celebração da feminilidade e da força interior. Mais do que uma tendência, é uma forma de arte que transforma o corpo em uma tela, refletindo a essência única de quem a escolhe. Fique agora com ideias de tatuagem entre os seios e escolha a sua preferida. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre tatuagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho